A ideia da disciplina é exatamente essa mistura de áreas, né? Porque muitas vezes a gente tende a ser super especialista em uma certa área e às vezes não sabe nem o que é que a outra área está falando. Então, e as coisas dentro da teoria da computação, elas se conversam de diversas formas. Então, o que a gente pensou para hoje, eu vou apresentar rapidamente o Moodle, eu vou dizer algumas coisas sobre algumas questões sobre o Moodle, aí depois o Marlo, aí depois a gente vai apresentar alguns possíveis problemas e depois a gente faz uma discussão em cima disso, tá? Para a gente começar, eu vou compartilhar a tela aqui do Moodle com vocês. Ah, então, esse é o nosso Moodle, ainda está bem pouca coisa, mas acho que a parte mais importante é vocês darem uma olhada no programa da disciplina, se todas as pessoas não os deram. A gente tem um fórum de avisos, que a gente sempre vai usar ele. Vai ter um outro fórum também, ou mesmo, a gente pode configurar isso, para que a gente possa discutir sobre os assuntos e compartilhar impressões. E aqui é o link da sala do Meet, sempre vai ser o mesmo, tá? Então, a gente já colocou essa aula até o final do semestre, então, a gente pretende manter o mesmo link. Caso aconteça alguma coisa, a gente altera aqui, eu aviso vocês. Tá? Então, vocês podem ver aqui, a gente tem duas pastas. Uma com artigos-bases, que a gente escolheu seis artigos, que tratam de assuntos que podem ser vistos de formas transversais em diversas áreas. E tem um material complementar, que também vai ajudar a disciplina. Então, a ideia desse problema vai ser a seguinte. A gente vai definir o problema. Então, esse problema provavelmente vai ser baseado ou em um artigo, ou em capítulo de livro, ou alguma coisa que lhe interesse. E é óbvio que para você apresentar um artigo, você tem que apresentar o ferramental básico para as pessoas entenderem o artigo. Então, não adianta nada, por exemplo, eu começar a falar de que eu diria antes sem grafos, e as pessoas não saberem nem o que é que é um grafo, como é que isso se relaciona com grafo, conjunto e tal. Então, é óbvio. Então, por isso que a gente está focando em pegar um artigo que não seja trivial, também não seja impossível, e você descascar todas as áreas que se conectam com aquele artigo. Então, a princípio, vocês podem escolher os problemas, a gente vai apresentar provavelmente seis ou sete linhas, vamos dizer assim, não necessariamente problemas aqui hoje. E só para vocês terem uma ideia, acho que a gente tem 14 semanas durante o semestre, a partir da semana que vem, não contando com essa, a gente vai ter 14 semanas, e se vocês observarem, a gente vai separar, a gente é das 13h45 até 18h30. Então, a gente vai separar esse momento, em dois seminários, então, a primeira hora vai ser alguém, vai te dar um intervalo, e depois a gente vai ter um segundo seminário. Esse calendário, a gente vai ter, é importante a gente começar a definir já, a partir da semana que vem, e como são 14, então, a gente vai ter, durante o semestre, 28 apresentações. Então, como são 28 apresentações, hoje, atualmente, a gente tem, por exemplo, 11 pessoas, se a gente fizesse grupo de duas pessoas, a gente teria cinco grupos, então, daria aproximadamente 5, 6 apresentações por grupo. Então, por um lado, vocês vão ter uma certa dificuldade, assim, quem tem um desafio que é o seguinte, como é que você apresenta o seminário, que seja detalhado o suficiente para todo mundo entender a teoria e os assuntos relacionados, mas também que não seja infinito, né? Você não fique apresentando coisas e nunca chegue no artigo e não consiga mostrar o artigo como um todo. Isso vai fazer parte... Isso vai... Exatamente. Isso vai fazer parte da avaliação, do processo de aprendizagem, principalmente o pessoal que está começando a graduação, acho que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas faz parte do aprendizado. E, ao final, a nossa avaliação, como está descrita lá no nosso planejamento, ela vai ser uma avaliação dos seminários, por parte de mim e de Marlon, que esses seminários sejam bem feitos, sejam bem organizados, que você entenda o que você está falando. Então, essa vai ser uma parte da avaliação. E a outra parte da avaliação vai ser também que os outros pares, os outros estudantes, lhe avaliem e você também se avaliem sobre o seu processo durante o semestre. Tá bom? Eu acho que a ideia da disciplina é essa, a figura da disciplina é essa. Então... Ah, e os seminários vão ser sempre gravados, isso é um detalhe importante, e vai ser sempre colocado, vai ter uma playlist lá no canal, lá do Pesquisa Tô Louca, para cada seminário deixar ficar guardada. e é uma forma, ter esses seminários é uma forma também de a gente divulgar os assuntos pela internet, já que já vamos estar fazendo seminários, não tem porquê não divulgar. Tá bom? Eu acho que é isso, acho que eu posso passar a palavra para o Marlon para ele complementar, se tiver alguma coisa, e também já começar a falar de alguns possíveis problemas. Eu acho que vou deixar com o Marlon a sua passagem. Tá, a gente está bem-vindos, né, à disciplina. Essa disciplina tem o nome no PG Compute de Tópicos no Fundamento de Computação 2, mas como é disciplina de tópico, cada semestre a gente propõe um tópico para ela, e a gente propôs, então, para esse semestre ser uma disciplina sobre tópicos em teoria da computação, envolvendo lógica combinatória, teoria da complexidade e outras coisas. E a nossa ideia é tentar, para evitar essas ilhas que a gente está, pela especialidade de cada trabalho, é tentar estabelecer conexões entre trabalhos da área de teoria, certo? Então, nossa motivação inteira, quando a gente discutiu, a gente falou com outros professores também da área, é como é que a gente acha trabalhos que envolvam conhecimentos, ou que movam conhecimentos de várias áreas dentro da teoria, que conectem lógica com grafos, que conectem grafos com complexidade, com teoria da complexidade, conectem teoria da complexidade com lógica, com otimização, e por aí vai. Então, o que a gente começou a discutir foi quais são trabalhos que a gente acha interessante que fazem essas, que têm essas interfaces entre diversas áreas da teoria da computação, e a partir daí a gente falou, ok, com esses, analisando um trabalho desse tipo, a gente consegue fazer seminários que são ricos o suficiente para complementar conhecimento de todo mundo, e discutir temas que são complexos, entendendo a base de conhecimento de cada área dessa, certo? O Roberto já falou um pouco da avaliação, como vai ser, uma parte importante do processo de avaliação é a parte de participação efetiva mesmo, então, tem os seminários aqui, mas o seminário é um resultado, né? Antes do resultado, tem toda uma preparação que envolve discussão, seleção do que é que vai ser apresentado, etc. O Ale falou, é, detalhamento e tempo são questões complicadas, são questões complicadas, mas fazem parte desse processo de construção de uma apresentação, e a gente está aqui justamente para isso, então, vai ser um processo que vai ser mediado, a gente pode fazer, separar os grupos no Moodle, e aí, ter a atividade de orientação lá, de discutir, ó, isso aqui, essa definição entra ou sai, é necessário ou não, para a gente esquematizar isso. E a ideia, como funciona a base, como a gente pensou, basicamente, é, a gente está propondo alguns artigos, mas se vocês têm outro artigo que você, por exemplo, principalmente para quem está na pós-graduação, como a Mariesi, já está trabalhando com alguma coisa do seu trabalho que envolve aspectos de teoria da computação, e quiser propor, olha, eu estou trabalhando com isso, eu tenho expertise já em algumas dessas coisas, mas preciso complementar o conhecimento de outros, pode propor um trabalho, um artigo, para trabalhar em cima dele, e aí, a gente, claro, mandar para a gente, para a gente dar uma olhada, né, para ver se tem conexões relevantes. E aí, a ideia é, uma vez escolhido um artigo desse, que vai ser um artigo foco, e aí, a gente vai fazer por grupos, porque, além de ser, além de ser um trabalho grande, né, de ter que estudar a base conceitual dessas coisas, entender o artigo para apresentar, a gente tem uma quantidade de tempo limitada, então, não daria para todo mundo fazer vários seminários. A gente está pensando em um grupo de dois ou três, dependendo de quantas pessoas estiverem na disciplina, e aí, o que é que vocês vão fazer é parar, se reunir em grupo, a partir dos grupos, e começar uma discussão sobre quais são os aspectos aqui que precisam, que são necessários para entender esse trabalho, quais são, qual é a teoria que vem por trás, por exemplo, pegar um artigo, um dos artigos que tem lá, do Fagin, sobre complexidade descritiva. É um artigo que relaciona teoria da complexidade com lógica, com teoria dos modelos finitos, para entender isso, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber de teoria dos modelos. Para saber teoria dos modelos, eu preciso entender um pouco de lógica, de primeira ordem, de segunda ordem, preciso entender o básico de teoria dos modelos, teoria dos modelos finitos, por aí. Ok, além disso, eu preciso ter uma base também de teoria da complexidade, de algumas classes de complexidade, como é que a gente define isso, e por aí vai. Então, é elencar esses aspectos da teoria que vão, que precisam ser abordados, e estabelecer, a gente pensou, eu acho que dois seminários de fundamentação, e um ou dois seminários de, para analisar o artigo em si mesmo, e estabelecer quais são coisas que são relevantes aqui, para a gente conseguir entender esse artigo em profundidade, mas que, como o Roberto falou, a gente não vai ficar dissecando toda a lógica, toda a teoria da complexidade, porque não tem tempo e não é interessante também, certo? E a partir desse processo, a gente vai construindo esses seminários, para que todo mundo consiga entender os artigos e ter uma discussão significativa. Nesse processo, eu acho interessante, para cada tópico desse, a gente vai ter tópicos semanais, ou vai ter apresentações semanais, e toda apresentação semanal, é importante a gente pensar questões a serem discutidas, então, quando elaborar esse, quando tiver esse processo de elaboração do seminário, a gente tem que pensar também, quais são questões que eu coloco para o meu público, de forma que ele consiga entender aquilo e relacionar com outras coisas, e ter uma discussão significativa, para que todo mundo compreenda melhor esses conceitos por trás, certo? E aí, a gente pode mover, continuar essas discussões da teoria a partir do mudo em outros momentos da disciplina, certo? Eu acho que era isso, a gente pode ir, talvez, para os artigos que a gente sugere, e ouvir se alguém tem alguma sugestão também. Eu vou compartilhar a minha tela, então. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu separar a... Ai, droga, estou com... Esqueci que eu não liguei meu. meu monitor extra, estou com uma janela só. Vamos lá. Mozilla. Mozilla. Aqui. Permitir. Está indo? Eu não consigo ver minha apresentação, não sei se está indo tudo. Sim. Tá, então, aqui eu tenho o Ava da disciplina, certo? Os artigos que a gente vai tomar como base para as apresentações, eu coloquei como na pasta artigos base, na pasta material complementar tem outros artigos e outros materiais que a gente pode utilizar para consultar, entender melhor aqueles artigos, mas a gente separou também áreas aqui que a gente vai colocar fóruns específicos para discutir tópicos relacionados a esses temas e lá dentro a gente também pode colocar, vai ter uma pasta para poder colocar material relacionado principalmente no seminário se você viu algum material que é interessante para entender aquilo ou que trata aquilo com uma linguagem boa, você pode indicar e a gente coloca aqui para todo mundo ter acesso, certo? Tá, entre os artigos base a gente separou alguns, dois são eu sugeri, um é concessão coletiva eu e Roberto e outros dois o Roberto sugeriu, certo? Então tem seis aqui, eu vou falar um pouco dos dois que eu sugeri e do Lauterman e depois Roberto fala dos outros. O primeiro artigo que eu sugeri, que eu estou sugerindo aqui, ah, não dá para abrir, é o artigo do Fagin que é, o nome do artigo é First Order Spectrum and Polynomial Time Recognizable Sets e é um dos artigos que inicia uma área de pesquisa chamada complexidade descritiva. E o que é que estuda complexidade descritiva? A teoria da complexidade ela estuda classes de problemas computacionais, certo? De acordo com o quão é difícil resolver esse problema e esse, deixa eu ver se eu consigo abrir pelo Firefox. Não, não está dando, tem que baixar. E o que a gente considera difícil resolver um problema computacional depende aí da sua métrica, você pode dizer ela é difícil em termos de tempo, é difícil em termos de memória e por aí vai. Então a gente estabelece classes de problemas computacionais e hierarquiza essas classes de problemas computacionais dizendo problemas dessa classe são mais fáceis ou mais difíceis ou mais difíceis problemas dessa classe e por aí vai, estuda esses relacionamentos entre as classes, certo? E o Fagin, ele mostrou que existe uma propriedade bastante interessante, é que classes de problemas computacionais eles podem ser descritos simbolicamente, ou seja, existe uma lógica subjacente às classes dos problemas computacionais, então existem tipos de fórmulas ou na verdade lógicas específicas que estabelecem problemas computacionais de determinadas classes e ele mostrou isso a partir do estudo dos problemas NP, da classe de problemas NP, ele mostrou que problemas NP, todo problema NP ele pode ser descrito como uma fórmula da lógica de segunda ordem monádica, que é uma lógica de segunda ordem com algumas características particulares, certo? Para quem não lembra esses termos, lógica a gente define pela expressividade que tipo de quantificação a gente pode fazer, na disciplina de lógica inicial lá vocês veem a lógica de proposicional que é sem quantificação, lógica de primeira ordem que é quantificação sobre objetos, aí você tem lógicas de ordens superiores como a segunda ordem que você quantifica sobre conjuntos de objetos, então você pode falar coisas como existe um conjunto de objetos que satisfaz isso, para todo conjunto de objetos que satisfaz isso e por aí vai, certo? Enquanto na lógica de primeira ordem a gente fala existe um objeto, existe um X que satisfaz isso. Tá, e aí esse trabalho do Fagin inicia essa área de estudo chamada complexidade descritiva que a gente estuda como a gente pode caracterizar logicamente ou simbolicamente problemas de uma determinada classe e isso informa qual é a natureza combinatória desses problemas porque informa que tipo de enumeração a gente precisa, sobre que tipo de objetos a gente precisa enumerar e percorrer para resolver um determinado problema numa classe computacional, certo? O segundo trabalho é um dos trabalhos mais lindos da computação na minha opinião é o trabalho do Howard para quem conhece lógica e sistema de reescritos já deve ter ouvido falar do isomorfismo ou do morfismo de Curry Howard e esse Curry é um trabalho anterior e esse é o segundo trabalho, o trabalho de Howard e outro pesquisador que define o que a gente chama do paradigma de fórmula como tipo e o que o Howard mostra, eu queria muito abrir esse artigo e o que o Howard mostra é eu vou parar a apresentação porque não precisa mais mostrar nada lá, né? E o que o Howard mostra basicamente é que ele mostra uma relação entre sistema de prova da lógica e problemas computacionais, então ele pega uma lógica específica que é a lógica intuicionista, lógica clássica intuíc... não, lógica intuicionista de primeira ordem, se não me engano, e ele mostra que um sistema de prova específico para essa lógica que é o sistema de dedução natural, ele pode ser entendido como um modelo de computação. O que ele faz, como é que ele faz isso? Ele mostra que existe uma tradução, existe um isomorfismo aí entre os problemas, entre as provas na lógica, no sistema de dedução natural para a lógica intuicionista de Heighting, com a classe, os termos do cálculo lambda tipado, que é um tipo específico de cálculo lambda, onde a gente tem algumas restrições, que são restrições de tipo, você tem um sistema de tipo inerente ali. O que isso diz, então, é que todo programa de computador é uma prova de uma lógica construtiva. E toda prova de uma lógica construtiva, ele é computável, no sentido que ele é um programa, ele é um algoritmo que termina. Certo? Isso é interessante porque, interessante em vários níveis, é interessante num nível filosófico, porque a computação, enquanto a área surge da discussão sobre calculabilidade efetiva na matemática, sobre o que é efetivamente construtível, certo? o que é construtível em matemática, em discussão filosófica antiga. E aí, os modelos de computação, eles surgem como propostas de representação do que é esse conceito de calculabilidade efetiva. E aí, o que a gente assume, que a gente chama de tese de Church Turing, é que, olha, esses modelos de computação são boas representações para o que a gente considera efetivamente calculável. e, por um outro lado, dentro da lógica, se propôs uma lógica para falar, para fundamentar o que a gente pode fazer construtivamente em matemática, uma lógica para a matemática construtiva. E esses desenvolvimentos, eles foram separados, eles não foram juntos, certo? Foi cada um em sua área. Então, com essa conexão, filosoficamente, o que a gente diz é que, efetivamente, a matemática construtiva, nesse modelo haitiano de matemática construtiva, ela é, efetivamente, a computação. E a computação é o locus de estudo da matemática construtiva, porque toda prova matemática construtiva, no final das contas, é um algoritmo, é um programa, certo? Então, filosoficamente, isso dá uma força para a computação muito grande, como a área da matemática construtiva, então, tudo que a gente faz dentro de computação é matemática construtiva, no final das contas, e a gente pode interpretar dessa forma. De um ponto de vista mais prático, isso dá, ou de aplicações que não são tão filosóficas assim, isso mostra que modelos de computação, eles são efetivamente lógicas, a gente pode entender modelos de computação como lógica, o que significa, então, que, e a gente tem os nossos modelos de computação usual, e a gente está falando aqui nesse caso do cálculo a lambda tipado, ele determina uma lógica específica que é a lógica intuicionista de Heiting. E aí a gente pode começar a pensar que tipo, e a gente tem várias lógicas que são propostas na literatura para várias coisas, para fundamentar várias coisas, como lógicas substruturais, lógicas lineares, lógica clássica, e por aí vai, certo? Várias restrições que a gente faz no tipo de lógica que a gente trabalha. Então, se existe uma conexão entre sistemas lógicos e modelos de computação, significa que cada lógica dessa, ela induz, ou ela define um modelo de computação específico, e a gente pode pensar que tipo, que noções de computação e que tipos de computação são definíveis a partir de sistemas lógicos que a gente entende muito bem. Como, por exemplo, a lógica clássica, se a gente sabe que o nosso modelo básico de computação é uma lógica intuicionista, o que é que significa incorporar uma regra como o terceiro excluído, ou como a explosão dentro de um sistema de um sistema lógico, que reflexo tem isso nos modelos de computação que a gente está trabalhando? E aí a gente pode pensar em modelos fundamentados de hipercomputação ou de hipocomputação, né, computação mais, modelos mais limitados de computação, e como isso se reflete no que a gente entende dos problemas, no que a gente modela e no que a gente entende dos problemas computacionais. Então, por exemplo, uma lógica linear que é muito utilizada para o estudo de linguagem de programação, que tipo de programas essa lógica linear está induzindo quando a gente fundamenta uma linguagem de programação através de uma lógica linear, um sistema de tipos de uma linguagem de programação através de uma lógica linear e por aí vai. Então, esses trabalhos, tanto do Curry quanto do Howard, estabeleceram toda uma linha de pesquisa que desenvolveu hoje com conexões com a teoria das categorias, com a teoria das linguagens de programação, sistemas de tipo e por aí vai. Certo? E aí é bem focado em Lambda Calcula. O terceiro, que aí é a conexão minha e Roberto, e que conecta com o trabalho de IC do Vinícius, é sobre linguagens de grafo. A ideia, basicamente, é relacionar aspectos teóricos da teoria das linguagens formais, na verdade, principalmente o aspecto algébrico, as caracterizações algébricas da teoria das linguagens formais com a teoria de grafos e com bons resultados que a gente tem sobre teoria de grafos baseados na teoria da complexidade parametrizada. Certo? Então, eu selecionei um artigo aqui que ele estuda, que é o do Lauterman, o Complexity of Graph Languages, que ele mostra como determinados, como a gente pode definir determinados formalismos, que a gente chama de gramáticas de grafos, que são basicamente gramáticas daquele tipo que a gente estuda em linguagens formais, na teoria de linguagens formais, para definir grafos. Então, como é que a gente pode estender esse formalismo de gramáticas para a gente representar simbolicamente grafos e raciocinar sobre grafos e que tipo de grafos a gente consegue definir com essas gramáticas, com um tipo específico, tem vários tipos de gramática de grafos, com o tipo que eu sugeri que é o de substituição de hiperarestas e qual é a complexidade desses processos. Então, eu coloquei aí esse artigo do Lauterman. E aí, Roberto, para falar dos outros. Então, deixa eu... Tem uma área que, antes de eu falar especificamente dos artigos, que eu ia colocar também nessas possibilidades, mas acabei esquecendo o tipo de tempo, ou qualquer desculpa que eu quiser dar, mas o... O Fábio... Tem uma... O Marlon falou de complexidade descritiva que o Fábio, ele começa a falar em cima de problemas de NPs, né? E tem uma outra forma de olhar isso que... Na verdade, eu não conheço muito sobre complexidade descritiva, mas tem um outro outro fator que é a seguinte pergunta. A gente sabe, por exemplo, que coloração em gráficos, número cromático, descobriu... Afirmar se o número cromático é igual a certo valor é verdadeiro ou falso que é um problema NP completo. Isso a gente já conhece. Mas tem um pessoal que criou o que a gente chama de complexidade parametrizada que eles basicamente fazem o seguinte. normalmente, quando a gente tem um problema NP completo, a gente tem um parâmetro, né? Então, no caso da coloração, é a quantidade de cores. No caso do cobertura por conjunto, o vértice em grafos, é a quantidade mínima de vértice, tal, que você consegue ter uma cobertura por vértice. Então, e assim você vai e meio que tem vários problemas da computação que que são estudados em cima desse desse formalismo. Então, vou compartilhar aqui minha tela só pra escrever um negócio assim aqui. Sobre isso, acho que tá aparecendo, tá a telinha de desenho aí? Tá? Tá aparecendo. Ah, então, basicamente, você tem um próprio, eu vou dar dois problemas muito parecidos, tá? Que são o problema de vertex cover e o problema de conjunto dominante. Eu não vou definir formalmente, porque senão ia demorar muito. Mas eu vou colocar, vou desenhar dois gráficos aqui. e na verdade, os gráficos bem triviais, né? Mas o seguinte, o problema de cobertura por vértice, ele tá preocupado em descobrir um conjunto de vértice tal que entre aspas toque todas as arestas. Tá? então, se você observar esse esse cara, ele não é um 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 vertex cover por causa dessa aresta aqui que tá descoberta, né? Então, o menor seria ou esse dois ou qualquer dois dos escolhas. No conjunto dominante, você escolhe um conjunto de vértices tal que ao você arrancar esse vértice, todos os vértices restantes, eles tinham conexão com esses vértices que você arrancou. Então, nesse caso do conjunto dominante, a gente tem exatamente, basta ter um 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 verso, né? porque aí quando arranca ele, os dois vértices resultantes são esses dois e eles tocam esse vértice retirado, né? Então, você tem que no conjunto de cobertura por vértice, você tem que tirar o conjunto de vértices tal que todas as arestas estavam tocando nesses caras e o conjunto dominante é quando você arranca um conjunto de vértices onde todos os vértices sobrando tem que estar conectado a pelo menos um desses caras arrancados. Então, meio que um relaciona vértice e outro relaciona aresta. Tá, mas por que que eu tô falando disso, né? Então, esses dois problemas são problemas NP difíceis, NP completo e etc. Mas, quando você define o parâmetro K para ambos, você pode ter a seguinte pergunta, existe uma cobertura por K vértice? Isso transforma a forma da gente ver o problema NP completo. E, em ambos os casos, você pode perguntar se tem um conjunto dominante com K vértice, isso gera um... Os dois são problemas difíceis no sentido de NP. Só que, quando você pode se perguntar o seguinte, tá, mas o que é que faz, o que é que diferencia, ou talvez, o quão difícil é esse problema? Tá, então, será que se eu fixar, se eu definir esse K, se eu fixar de alguma forma, que ele possa ser visto como constante dentro do meu algoritmo, será que eu não consigo meio que dar uma classificação melhor para ele? E a resposta é sim e não. Esse cara, por exemplo, você consegue, quando você está fixado um parâmetro K, você consegue um parâmetro de 1.2, aqui tem um ponto, 2, 8, 5, 2 elevado a K, mais K vezes a quantidade de vértices. Então, se você fixa o K como constante, você tem um algoritmo polinomial, certo? Ele tem um comportamento parecido com algoritmo nominal. É óbvio que ele cresce quando você cresce esse K, mas o grosso dele, você conseguiu isolar. Já esse outro problema aqui, não. Esse outro problema, não, que é o do condomínio dominante, você não consegue ter uma organização dessa forma e, na verdade, você consegue dizer que ele é um negócio chamado dado 2 completo. E o que é que é esse dado 2 completo? Ele faz uma hierarquização dos tipos de problema. Então, você tem quando os problemas são NP completos dessa forma aqui, você diz que ele é FTP, que ele é polinomial para um parâmetro fixo, e você vai ter uma classe de complexidade de problemas em cima, vai ter W1, W2, W3, assim você vai especificando bem a sua classe complexidade, existe um server, é uma coisa mais ou recente isso, comparada aos outros assuntos, mas eu queria colocar isso, porque como o Barlow colocou de complexidade descritiva, pode ser uma forma até você estudar algum problema que relacione essas duas formas de ver o quão difícil é um problema, né, porque muitas vezes na graduação, que seja, a gente simplesmente pega e diz assim, ah, tem os P, tem os NP e acabou. O que está além disso, qual a especificidade dessas áreas a gente não tem, então isso é um primeiro probleminha que eu colocaria. O segundo, eu vou compartilhar outra tela, deixa eu ver qual é ele, não é esse, é esse, então, esse artigo, ele, aqui o artigo dele, só colocar aqui, vai ver, vou subir lá, precisa, então, esse artigo, ele é um artigo bastante, foi muito famoso durante um tempo, dentro da combinatória, e ele é um artigo que é, da forma que ele é escrito e ele é proposto, ele relaciona a forma de formalizar da lógica, trabalha com combinatória, com otimização semidefinida, com teoria da probabilidade, teoria da probabilidade da medida, então, ele mexe um bocado de coisa no formalismo dele, mas, o que é que ele está querendo, basicamente, conhecer esse artigo? Eu não vou certamente apresentar o artigo aqui, mas, eu queria chamar a atenção para a parte que ele comenta aqui, então, o objetivo dele é trabalhar com problemas extremais, o que é que é um problema extremal, o problema extremal vai ser você, dada certas restrições, qual é, dentro da configuração de alguma estrutura combinatória, você coloca essas restrições, então, quais são os maiores objetos, os objetos extremos com essas restrições, né, então, você observar aqui, ele fala como uma teoria de universal de primeira ordem, por que que ele fala isso, né, então, se você, depois ele vai gerar modelos, por quê? Porque se você observar o problema de, por exemplo, um exemplo bem concreto, para a gente ficar mais fácil de ver, se a gente tem torneios, né, que são torneios, são gráficos direcionados, completos, e etc, se você quer procurar quais são os torneios que não tem uma, não tem ciclos, né, direcionados, né, ou seja, você tem três vértices, você não tem, você quer achar torneios que não tem esses caras, então, você consegue modelar isso como uma lógica universal de primeira ordem, né, ou seja, todo torneio você não vai ter esse, essa formulazinha que vai ser representada como dentro do, da estrutura, então você vai ter modelos que implementam essas teorias e a partir daí tem algumas coisas interessantes que acontecem, é, nesse artigo ele define o porquê que é flag álgebra, o nome, então a partir daí você vai gerar uns tipos e onde esses tipos você vai gerar o seguinte, a seguinte álgebra, então ele vai definir um objeto simples que ele está chamando aqui, só marcando aqui, imagina que só tem PF1 e o F ali, final, não tem esses T termos, tá, mas o que ele está perguntando é, dado um F fixo, onde esse F pode ser, depende do seu modelo que você está usando, mas basicamente vamos continuar pensando no torneio, então você vai ter um torneio maior, sei lá, quantidade de versos que você queira, mas, e você vai ter torneios menores e você quer saber qual é a probabilidade de um torneio você caber ali dentro, e qual é a probabilidade? Basicamente é o uniforme, bem simples, que ele faz, que é, eu pego todas as possibilidades de encaixe da quantidade de versos e vejo quantas encaixam corretamente, então eu tenho um uniforme bastante simples aí, mas por que ele faz isso? Porque aí, dessa forma, ele vai começar a apresentar uma álgebra, certo? E essa álgebra, os coeficientes vão estar, eles vão relacionar essas probabilidades, que meio que vai te dizer os pesos, mas ele define uma álgebra com esse, com esse kerna e a álgebra dessa forma, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, e ele determina um produto, tá? Então, você tem que, por exemplo, F1 e F2 aqui, eles são, concretamente, dois objetos, no nosso caso, dois torneios, e você está fazendo, e ele define como é que você faz um produto entre dois torneios. Beleza, então, tá aqui a definição do produto. E aí, com isso, ele cria uma álgebra, esse sigmazinho que tá aqui, é o tipo, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas o que é que é legal em cima dessa álgebra? É que ele observa a seguinte característica, então, se você tem uma álgebra, ele consegue definir um cone sendo definido, que aí, não vai entrar muito em detalhe, que é isso, mas imagina que é um cone padrão, e onde você vai ter um método de busca, onde você procura o cara que vai te maximizar uma certa restrição que você queira, sei lá, você quer saber, então, esses objetos que ele tá, que ele primeiro gera, cadê, eu marquei lá atrás, essas definições aqui, ele coloca tudo de maneira assintótica, ou seja, essa álgebra vai funcionar acertoticamente quando a gente pensar no lado dos grafos, então, e aí você vai criar algumas técnicas de como você consegue resolver problemas extremais utilizando essa álgebra, utilizando esse programa, como é que você consegue criar um programa se definir em cima dessa álgebra para você conseguir informações acerca desse seu problema, então, essa é uma grande, é uma área chamada flag álgebra, que ela foi muito forte, sei lá, o artigo, eu não lembro de fazer o artigo, mas ele é de 2007, e ele, o Hasbro ganhou alguns prêmios, o Hasbro é um nome muito forte, principalmente na atividade da computação, ele mexe com muita coisa, e atualmente tem algumas, algumas novas ferramentas além da FragAlge, mas eu acho que o FragAlge é uma coisa interessante que mistura um bocado de coisa, e como a gente tá falando de cada objeto combinatório é um modelo, e aí ele dá um ferramental de transformação de modelos, como é que você sai de um modelo para o outro, então você consegue linkar alguns resultados com certas restrições que ele define lá, tá? Então esse é o primeiro, eu podia falar de FragAlge, o segundo, deixa eu ver se consigo compartilhar também aqui, cadê? não é esse? tá ali uma gelerna, essa daqui, é, como a gente vê, ou vocês viram, existe um resultado muito famoso, né, do Guedon, que ele fala sobre a incomplicidade de sistemas axiomáticos, e isso foi uma história bastante contada, vocês vêm entender a computação, e tudo mais, mas o que é que tem a ver com o que eu quero falar aqui? isso, 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 isso aqui é retirado de um journal, se vocês tiverem aqui embaixo, é Handbook of Lógica Matemática, se vocês observarem essa observação aqui embaixo dele, dos editores, é muito interessante, né, porque ele fala que em 1931 Guedon apresentou seus teoremas da copertude, e basicamente o mas basicamente as pessoas procuravam problemas que eles determinam como problemas naturais, né, segundo o que eles falam aí, um problema matemático que não fosse carregado no sentido de imposto só da pessoal da lógica, mas um problema que todo mundo tivesse interesse em trabalhar, e todo mundo que eu digo dentro de uma área que não fosse estritamente assim, e aí ele coloca que não precise de uma anotação, uma codificação completamente lógica, e apareceu esse primeiro problema que basicamente ele fala o seguinte, dentro da combinatória a gente tem algum problema uma área de estudo bastante conhecida que é o que a gente chama de teoria de Ramsey, na verdade Ramsey foi até um lógico, mas a área ficou famosa dentro da combinatória, e basicamente o que é que essa teoria está falando, o que é que ela fala, então se você pegar um conjunto, seja esse um grafo ou um conjunto de inteiros, o que ele está dizendo, se a gente tem um conjunto finito, então a gente tem aqui um conjunto finito, e aí eu estou colocando dessa forma linear, mas a gente pode pensar um grafo como sendo as arestas, cada de ser uma aresta, e aí eu vou definir a seguinte coisa, eu vou começar só com duas, mas depois eu falo exatamente mais, esse aqui eu dou uma cor para cada objeto desse, então esse aqui eu dou um, dou um, esse aqui eu dou um, aqui eu dou a cor, nossa amarela, a cor do, quero saber, eu sou de lápis, então a cor dois, e assim eu vou pintando todos os meus objetos, todos os meus elementos, o que a teoria de Ramsey fala é que qualquer forma que você pintar isso, se o seu objeto for muito grande, você sempre vai ter padrões lá dentro, onde você pode pensar que cor, pode ser você escolher ou não um objeto, mas cor é a forma bonitinha de falar as coisas, mas o que que o teoria de Ramsey fala? Qualquer quantidade de cores que eu escolhi desses objetos, de um conjunto, eu vou ter um outro, por exemplo, eu tenho R cores, e aí eu, então eu vou ter um número inteiro, que se eu pegar um objeto, um conjunto com aquele tamanho, qualquer forma que eu colorir com essas cores, eu sempre vou ter, por exemplo, aí depende do resultado, mas você pode ter uma PA monocromática, você pode ter um grafo monocromático, monocromático, mas monocromático é que todos os elementos são da mesma cor, então você pode ter um conjunto que vai sempre existir um PA com K elementos monocromáticos, isso é um resultado dentro dessa teoria. Beleza, só que aí, o que eles colocam é o seguinte, beleza, então isso é para o teorema de Ramsey infinito, e aí o que é que tem a ver lá com o Guilherme, o que ele fala, o que eles colocam, dado esse teorema aqui, 1.2, que depois eu não vou entrar em detalhe, mas é mais ou menos, é basicamente isso que eu falei, porque ele usa essa notação de setas, é bastante comunário, mas o que ele está perguntando, é beleza, se eu tenho um conjunto infinito, o que é que acontece? tá, então, tem alguns termos que ele coloca aqui, mas a pergunta dele é, isso, beleza, a gente tem um conjunto finito, a gente consegue controlar ele muito bem, e se a gente tivesse uma versão infinita desse problema? Então, o resultado principal desse artigo aqui, ele diz que a versão infinita não é provável, não se consegue provar utilizando a aritmética de piano, tá, então, eu acho que o Alice estudou um pouco dessas coisas, mas basicamente você vai ter que estudar, você vai ter que estudar o conjunto, você vai ter que estudar números ordinais, cardinais, instrução infinita, essas linhas, para poder você conseguir provar. Esse menino, o Paris Harrington, ele não é muito amigável não, professor. É o quê? Esse menino, o Paris Harrington, não é muito amigável não. É, né? São dois, na verdade. É o Jeffrey Paris e o Leo Harrington. Mas é isso, então, essa é uma outra linha de estudo que vale a pena, são ferramentas interessantes que se pode pensar. E, por último, alguém colocou um comentário? é, comentário do Alex. É, o último problema é um que eu tenho curiosidade, mas nunca estudei de fato, até mostrei para o Marlon. E é, imagina o seguinte configuração, algumas pessoas já viram vou compartilhar aqui na tela de novo. Uma janela. Então, o, como eu faço, assim, como a gente sabe, existe um modelo de grafo, que é o que a gente chama de grafo aleatório, que basicamente, imagina o seguinte experimento aleatório. Eu tenho um conjunto de versos, vou colocar esses quatro versos apenas, e cada aresta dessa, eu faço um sorteio, tá? Se, então, com probabilidade de P, onde P pode ser uma função mais limitada entre 0 e 1, e P pode ser só uma constante, mas, basicamente, o que eu quero saber é, tá, então eu faço, essa aresta existe com probabilidade de P, e ela não existe com probabilidade de 1 menos P. então, são objetos super simples, você pode construir um jogo de moedas, e, beleza, então você vai ter um, o que a gente chama de grafo aleatório, vai ser exatamente esse modelo, pra quem já tem mais experiência, esse é um modelo que a gente chama de modelo binomial, mas, beleza, então aí você vai ter várias propriedades que você tá preocupado, ah, se ele é conexo, se, se, se um grafo gerado dessa forma, qual é a probabilidade dele ser conexo, qual é a probabilidade dele ser planar, qual é a probabilidade dele ter, sei lá, um, 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 um vertex cover de tamanho caso, então você pode, basicamente, fazer esse tipo de pergunta de grafos em cima desse, desses modelos probabilísticos, né, então, porque, qual é a grande sacada dele, ele tá mostrando que quando a gente tem uma probabilidade, entende, por exemplo, dado o sorteio, qual é a probabilidade de ele ter, ser conexo, então se você consegue mostrar que no limite a probabilidade é um, que você tá dizendo o seguinte, a maioria dos grafos das possibilidades que eu posso gerar, a menos de uma parte negligenciável, eles são conexos, né, então, isso é a parte mais clássica, vamos dizer assim, mais introdutória de grafos aleatórios, mas outra, então, outra forma que você pode ter, é você ter esse P, se você variar esse P, você pode ter aqui, por exemplo, um grafo conexo, se o seu P é zero, é óbvio que ele não vai ser conexo, certo? Porque ele não vai ter areste nenhum, porque todas as arestas não vão ter, se a probabilidade é zero, então ele nunca vai ter chance de sucesso. Beleza. Mas se você vai aumentando, então você vai observando certa mudança de fase, né, em algum momento ele gira, onde ele passa, que todos os caras têm a autoridade de ser conexo. Tá, aí, dentro dessa, dessa, dessa história de grafo aleatório, tem o que a gente chama aqui um livrozinho bem sugestivo, que é do Joel Spencer, né, que é um cara muito famoso na área de grafo aleatório, que ele ele coloca esse título do livro, né, que é a estranha a a estranha a lógica a estranha lógica dos grafos aleatórios. Só que quando ele fala lógica, ele tá falando lógica em sentido lógico-matemático, tá? e se eu deixa eu mudar aqui a apresentação pra outra coisa, se a gente olha o livro só pra não sei se você viu, Roberto, eu não coloquei o livro como material base, não, porque o livro é muito grande e tem muita coisa, eu coloquei um artigo específico que é sobre complexidade complexidade da fórmula, né, que define em grafos aleatórios de grau K, de propriedade sobre esse conjunto. Isso, é, não, no livro, o que eu ia falar é que no livro ele coloca o seguinte, deixa eu abrir aqui, uma janela, não, que é o livro, mas se você for ver aqui o índice deles, tem essa aberturazinha que ele faz aqui, que é, tenta linkar combinatória probabilidade lógica, se você ver aqui assim, é, então, isso aqui é o que a gente chama dessa, isso aqui é a medida de probabilidade, então ele tá perguntando quando essa probabilidade vai pra 1 dado certa propriedade A, tá? Então, onde essa propriedade A pode ser todas essas coisas que eu comentei. Mas bem aqui embaixo, é, ele dá um exemplo de, tá, e aí, você tem, você tá interessado quando ele vai pra 0 ou vai pra 1, então, isso, ele define uma, o que ele chama de, de lei, cadê? Tô achando agora. Aqui. Lei de 0,1, exatamente, você vai ter, você vai fazer o estudo quando essa probabilidade vai pra 1 ou vai pra 0. E aí, ele faz uma pergunta, né, que sempre vai ser 0,1, ele diz que não, ele dá alguns exemplos aqui que não, mas tem um teorema bem legal, que logo no começo ele já fala, é que se A é uma propriedade de primeira ordem, então, o limite disso vai ser 0,1. Né? Então, ou seja, toda sentença de, vale, quase certamente, ou quase nunca. Onde caso, certamente, aí você vai ter que dar uma olhada no que ele chama aqui. Mas, o que é interessante nesse artigo é exatamente isso, né, desse livro, que eu perguntava com o artigo, eu peguei o livro, mas, o que ele vai se preocupar é exatamente com esse tipo de pergunta, né, então, se você tem dado algumas estruturas, alguma expressão lógica que representa algum objeto em cima de grafos, como é que você consegue conectar essa parte da lógica da probabilidade e da combinatória, né, então, eu achei interessante, mas, é importante a gente ressaltar que esse, esse específico é legal que você tenha uma mínima familiaridade com probabilidade, né, para você não ficar tão perdido, né, você não precisa ter feito um curso de probabilidade, mas é legal que você tenha uma mínima de familiaridade para entender o que é um objeto aleatório, as coisas, tá, então, era basicamente esses quatro tópicos que eu queria comentar, e, e aí, obviamente, vocês vão ter, acho que talvez a semana mais trabalhosa para vocês seja a primeira, porque vai ser a semana que vocês vão ter que definir qual o problema, ler alguma coisa do problema, e já definir o primeiro seminário a semana que vem, né, então, talvez vai ser esse, se vira nos 30, e, mas eu acho que é isso, né, a gente pode abrir para a conversa, tem, é, eu acho que a única pessoa que tem um trabalho mais concreto, que é a Marielle, né, que está no doutorado, seria legal pensar algum problema, como é que você consegue, assim, aí é uma sugestão minha, se algum desses faz sentido para você, ótimo, se não, você pode pensar quais são alguns problemas em cima de, de ciência de dados que você consegue modelar e pensar neles de forma teórica para ter resultados em cima disso, eu acho que é uma boa pergunta, mas acho que, por enquanto, eu já cansei de falar, eu vou passar para o março de novo, a gente pode abrir também para perguntas de coisa do tipo. Não tem muito o que falar, não, eu acho que a sugestão, a Marielle, você falou que você está trabalhando com grafos temporais, né, então eu acho que já tem aí um ponto para procurar alguma coisa que se conecte com o seu trabalho, dizer assim, esses grafos aqui, o que é que ele se conecta com as áreas, com o seu trabalho e com a área de teoria, e os outros, o que eu sugiro, é porque essa primeira semana ela é difícil porque tem um monte de trabalho lá, você tem que definir o que é, mas o que eu sugiro é ir por áreas de interesse, então, por exemplo, a parte de complexidade, o trabalho de complexidade descritiva do Fagin envolve lógica, envolve teoria da complexidade, o trabalho do Howard envolve modelos de computação, que é lambda cálculo, e envolve lógica, porque as coisas que eu faço tudo envolve lógica, aliás, eu acho que todos esses artigos envolvem lógica de alguma forma, né, e o do Lauterman, não, o do Lauterman não envolve lógica, o do Lauterman envolve linguagens formais e modelos de computação simplórios, né, que são gramáticos e esse tipo de coisa, e grafos especificamente, e complexidade, mais complexidade no nível mais, mais baixo nível de abstração, como é, mais prático mesmo, efetivamente, de complexidade de algoritmos e tal. E aí é pensar nisso, ver assim, esse artigo aqui, ou esse problema, ele relaciona essas duas áreas e eu tenho interesse nelas, ou eu tenho interesse em uma nelas, uma delas, e aí sugerir, e aí a gente vai estabelecer um fórum lá para vocês dizerem, ah, eu tenho interesse nessa, tal, 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 para se combinar, né, porque não pode todo mundo pegar o mesmo artigo, a ideia é se distribuir nesses artigos aí, ou outros que vocês têm ideia, que você tem uma noção. e aí se alguém quiser falar alguma coisa, eu, na verdade, tenho que sair daqui a pouco para a reunião. Uma dúvida que eu fiquei sobre essa possibilidade de discutir, a gente sugerir um tema, qualquer tema que a gente vá sugerir, ele tem que ter uma interseção entre as áreas, ou pode ser, por exemplo, alguém sugerir um tema de otimização que não tem tanto a ver com as outras coisas, ou algo assim? É porque não é bem um tema, é sugerir um artigo, né, é sugerir um trabalho e dizer assim, eu quero estudar esse trabalho, e aí esse trabalho tem que se conectar com temas, pode ser otimização, temas em teoria da computação, então pode ser otimização e lógica, otimização e grafos, e coisas do tipo, a ideia é a gente ver conexões. Entendi. de hoje para a semana que vem, então o que a gente tem que estar pronto assim, é ter definido somente ou mais alguma coisa? Eu acho que ia ter alguma coisa, basicamente, mas, onde esse alguma coisa não é algo muito complicado, é assim. Vamos supor que você escolheu, sei lá, o lance lá que eu falei das complexidades parametrizadas. então você já sabe o que você vai falar de complexidade parametrizada, mas você não sabe muito o que tem a ver, provavelmente tem um artigo, então primeiro, talvez nesse primeiro momento você vai ter que definir o que é complexidade parametrizada, o seu problema, usa grafos, você vai ter que definir grafos, essas coisas mais elementares, eu acho que a primeira apresentação é o zero, é o start, seu problema é esse, as áreas que você acha que vai trabalhar são essas, mas você começa pegando uma coisa mais básica, acho que é um pouco dessa linha. E como não vai dar para todo mundo apresentar na próxima, a gente tem que definir um calendário, por isso a gente tem que definir todo mundo quais são os artigos para a gente estabelecer um calendário, uma coisa que a gente pode fazer também é se tem alguém que já tem, já está trabalhando com coisas similares, o Aleph não pode pegar o Paris Harrington de novo, está restrito. E nem o Vinícius do IC dele? É, até daria porque não é exatamente a mesma coisa. Eu falo aqui no Telegram agora que a gente, ah, possivelmente já pegar o que já está. Nada disso. Mas como vocês já estão uma construção, já estão trabalhando com coisas relacionadas, assim, então, por exemplo, pegar um artigo que vai envolver grafo, como vocês já sabem essas coisas, a gente pode também pegar gente que já tem coisa preparada, né, para apresentar nessa primeira semana, é uma possibilidade, porque aí fica mais fácil para vocês construírem, ah, já estudou grafo, você vai pegar uma coisa que relaciona grafos, então você já consegue apresentar o que é grafo, já consegue apresentar o que é Ramsey, que já viram que é Ramsey e tal, então quem já está mais preparado dá para fazer, os outros que estão chegando agora e que ainda não participaram de nenhum seminário na área e tudo, a gente pode deixar para a outra semana, a gente pode fazer assim também, eu acho. Essa primeira semana, isso falando da primeira semana, né, porque pode, os assuntos já são conhecidos, né, para esse pessoal. Agora, a gente está falando do Telegram aqui, mas realmente você falou da IC, mas eu pensei, assim, mais voltado para a IC que eu vou começar agora, né, com vocês dois, mas porque é a parte lá que você comentou até, que era de, com essa relação dos grafos e lógica, mas a IC antiga que eu já tenho até material, aqui eu não pretendo não, já ia ser muito, muito fácil, né, jogar no modo easy. Não, na verdade eu estava falando mais das CDs de mestres. Ah, não, uuuh, véi. Já, que é otimizar o tempo, né. É, pô, exato. Não, mas é, mas vamos ver, vamos ver. Não, mas apesar que eu coloquei o artigo do Graph Languages diferente, que não, não, se conecta com a IC, a IC dele, mas não é a IC dele, justamente porque eu pensei, ah, se ele quiser pegar, ele pode, porque aí vão ser dois trabalhos diferentes, ele vai ter que estudar os dois separados. Perfeito, perfeito, a gente está aqui para isso, né, para estudar, né. No meu trabalho, eu estou aprofundando agora, né, essa teoria de grafo temporal, eu quero verificar na estrutura do grafo, se a cada momento que eu olho é aquele grafo, se existe aglomerado ou não, e se existe aglomerado, se ele não é aleatório, né, ele for aglomerado, eu quero selecionar um elemento que represente aquele aglomerado, então, eu não estou tão profundo como vocês estão, assim, né, teoricamente, né, mas eu achei legal isso que o Roberto falou sobre a probabilidade das arestas, também são legais, porque eu posso colocar isso no meu trabalho também, aprofundar isso, entendeu? Então, assim, na verdade, o que eu quero é aprofundar o conhecimento, né, eu estou com alguns, estou lendo alguns artigos sobre grafo temporal, mas é o básico ainda que eu sei. É, mas é isso, esses seminários, a gente vai aprofundar examinando um artigo, né, então, a ideia seria, dentro desses artigos que você está lendo sobre essas coisas, selecionar, olha, esse artigo aqui, se eu aprofundar nele, seria interessante, seria interessante para você, pessoalmente, e para o resto do grupo, para discutir conexões, e aí, aí, a sua apresentação seria estudar esse artigo e apresentar ele, entendeu? Aí, nesse sentido, você estaria aprofundando o estudo de entender nessas coisas. Então, você não precisa saber agora sobre esse assunto. Entendi, entendi. É, só um detalhe, assim, eu falo isso por ser dado de grafos, muitos artigos que você pega em grafos, você vai trabalhar em cima de grafos, somente. Então, você vai aprovar resultados em cima de grafos, você vai ter um modelo de grafos temporal e você vai querer achar alguma coisa em cima de grafos temporal. Então, assim, a gente só tem que ter cuidado para não ficar muito especialista, né, então, você pode, calma, Lina, calma, mas você pode pegar, por exemplo, você quer estudar grafos temporais e você pode fazer um estudo de grafos temporais em cima de complexidade parametrizada ou complexidade descritiva ou mesmo ver alguma coisa mais, como é que se fala? Mais teórica sobre grafos temporais. Então, assim, você teria grafos temporais que é o objeto da sua tese, mas você aproveitaria a disciplina para afundar em cima de conhecimento teórico sobre grafos temporais. Aí, certamente, não vai ser um artigo completamente conectado com a sua tese, mas ele vai ser um artigo que vai se relacionar de forma, vamos dizer assim, de cultura geral com a tese, né, de formação, nesse sentido. Então, entendeu? Sim, sim. Entendi sim. Pode ser feito assim. Tá ótimo. Professor, só uma coisa que vocês falaram assim, ah, do que não vai poder pegar, né, as coisas que já estudou e tal, mas tem o, alguém vai pegar o teorema lá do Paris Harrington para dar uma olhada, uma recomendação, porque eu estava estudando, essas coisas na iniciação científica, para o pessoal que não teve ou muito contato ou contato nenhum com, que eu ouvi o pessoal falar, ah, só peguei lógica, estou pegando agora e peguei só teu comp, foi a última vez que eu vi alguma coisa, acho que vai ter muita dificuldade, acho que é uma ajuda até que o Vinícius também pode dar falando aí do dele, o que é que ele acha que é um pré-requisito ou que, sabe, alguma coisa assim, o pessoal que não teve muito contato com teoria dos conjuntos, com raciocínio mais assim, bem formal, a coisa pode ter bastante dificuldade com o Ramsey. Esse é o objetivo, ter dificuldade. Quero dizer que não tem nenhum artigo que, assim, não vai ser... Seja impossível e não vai ter nenhum artigo que seja fácil, porque assim, até os artigos, tem os artigos do Howard mesmo que tem 12 páginas, parece super tranquilo, mas assim, carregado de coisas por trás que você precisa entender. Então... Por exemplo, lá em Teocomp, quando eu fiz com o Vinícius, com o professor Marlo, a gente fez uma apresentação sobre complexidade descritiva, a gente até, sinceramente, tinha até entendido o assunto para apresentar até mais. Então, foi razoável, a gente estudou bastante e tal, a apresentação ficou até longa, mas deu para entender. Agora, só que... Para variar, né, Aleph, isso é uma apresentação longa. Mas, algumas coisas lá, porque quando eu estava lá na IC estudando o Teorema de Paris Harington, a minha pretensão inicial nem era aprofundar tanto na parte de teoria dos conjuntos, só que quando eu fui ler os enunciados lá do... Eu usei o material da USP, do PICNI lá da... Eu não conseguia ler os enunciados dos teoremas, porque falava muita coisa que eu, assim, já tinha lido a palavra, mas não sabia exatamente o que significava. e para fazer uma prova era complicado aí. Aí tive que ver um bocado de coisa de teoria de conjunto que eu nunca tinha visto e acabou que a IC ficou sobre isso, sobre teoria dos conjuntos. Eu nem cheguei na parte de... de falar realmente do grafo e tal. Beleza, então. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Vocês querem falar? Essa discussão sobre qual artigo vai ser trabalhado e tal vai ser dentro do fórum, não é isso? Isso. A gente abre um fórum lá no... No Moodle, no Ava, né? E todo mundo fala, ah, eu acho que eu tenho interesse por isso, ou então pode dizer, se você não sabe em relação ao artigo, eu tenho interesse mais ou menos por essa área das que vocês falaram. Eu gosto de lógica ou eu já vi lógica. É a área que menos me assustou dentre os artigos que você falou. E aí a gente vai combinando todo mundo junto para decidir o que é que cada um quer falar. E só outra pergunta, assim, a gente... Esses artigos são colocados aqui como iniciais e tal, mas isso vai ser trabalhado durante todo o semestre? Ou vai ter uma mudança? Sim, mas é isso. Dependendo do artigo que você... Vai ser... O seu objetivo esse semestre vai ser apresentar esse artigo, certo? Da sua equipe, que vai ser dupla, provavelmente dupla. Vai ser apresentar ele. Só que para apresentar ele, aí a gente precisa saber, por exemplo, de complexidade descritiva, a gente precisa falar sobre lógica de primeira e segunda ordem, a gente precisa falar sobre classes de complexidade, e aí, então, você vai ter que desenvolver esse percurso formativo de lógica de primeira ordem, teoria... Falar sobre lógica de primeira e segunda ordem, sobre teoria de modelos finitos, falar um pouco sobre complexidade, para depois conseguir entrar no artigo de forma que todo mundo entenda, não fique uma apresentação que seja completamente autística, que só você entende, ninguém consegue se relacionar com aquilo. Se conecta, só complementando, se conecta muito com o que, por exemplo, o Alex falou. Ah, eu fui estudar Paris Hainton, tive muita dificuldade, então você, por exemplo, quem for estudar Paris Hainton, provavelmente, ninguém, a menos talvez do Alex, deu uma pincelada na época, ninguém sabe o que é, e o Marlon, ninguém sabe como é que se formaliza uma indução transfinita. Então, você vai ter que estudar isso. De outro mundo isso aí. É, então, você vai ter que estudar isso, entendeu? Então, mas é óbvio, você vai ter um período de quatro meses para estudar um artigo. Por quê? Porque a gente sabe que esses artigos, às vezes, são carregados do formalismo e de uma teoria que a gente não vê normalmente no curso de graduação ou nas disciplinas padrões e mesmo depois. a gente sabe que vai ser um pouco dolorido, vamos dizer assim. Mas é isso, faz parte. Então, você pode pensar assim... Como eu disse, a gente só pode prometer dor e sofrimento. Dor e sofrimento é ótimo. Que no final resulta em prazer. Bom, mas eu acho que é isso. Então, a dica, a questão que eu dou eu não sei como é que a gente faz, mas acho que seria legal vocês fecharem umas duplas iniciais, inicialmente. Provavelmente vai chegar mais gente e aí a gente pode até pensar se aumenta para trios ou criam novas duplas. Com o lixão provavelmente deve chegar mais gente. Ou não, sei lá. mas... Acho que não tem muito mais o que acrescentar agora. Então, assim, eu queria só tirar mais dúvidas sobre a apresentação que vai ocorrer na semana que vem. Algum tipo de regra, restrição, algum tipo de modelo, coisa assim que a gente seguiu ou é uma coisa bem livre mesmo? De tempo, principalmente. Como vai ser gravada só a sujeiro que ninguém fique pelado. Perfeito. O modelo da apresentação é livre. A única coisa que eu acho que é importante ter é ter algum material de acompanhamento. Para que todo mundo consiga acompanhar. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação completamente oral, dá para fazer, não tem problema nenhum. Só que é bom ter algum material para todo mundo acompanhar. Então, você vai ter uma apresentação completamente oral, você vai discutir sobre os conceitos e as coisas relacionadas para o artigo. É bom ter, pelo menos, uma folha dizendo os principais conceitos que você vai abordar, para a gente estar acompanhando a discussão e poder debater. E aí, para tudo. Se você vai fazer uma apresentação com slide, também tem um material que seja o slide, botar o slide no mudo para todo mundo poder ir acompanhando o slide localmente, coisas do tipo, poder fazer alguma anotação se quiser. Então, é bom ter algum material para distribuir, mas o formato da apresentação é livre. Se você quiser cantar sua apresentação, estamos aí. Aliás, eu estou falando para todo mundo, explorem coisas novas, façam um podcast sobre as coisas, façam, vamos explorar formas diferentes de apresentar conteúdo. imagina um podcast sobre lógica. Agora você tem essa forma. É Alice. Logicast. Logicast. Tem esse grafo aqui onde você tem cinco versos, o primeiro versos liga ao quarto, ao terceiro. Cara, eu já procurei podcast sobre lógica, sobre matemática e nunca encontrei em português. Em português, em inglês tem, mas em português nunca encontrei. Pois é, olha os ingleses, vê como é que ele faz para discutir coisas, pensa como é que eu poderia adaptar isso e é isso, não tem em português. Vocês podem, com essa experiência, pensar em criar o primeiro em português. É, de fato, nem acho que está tão longe da realidade. Sobre essa coisa de a gente não dever continuar, em minha defesa querendo pegar o Paris Harrington, eu não fiz o negócio todo lá porque ficou difícil. Eu fui até a parte de mostrar lá que todo o conjunto pode ser bem ordenado. Então, meio que continuar aquilo ali, seria, é novo, é terreno novo, eu nunca vi o resto. Eu não sou contra o Alex ficar com o Paris Harrington, mas tem que provar que não para. e fazer conexão com o Teorema de Guilherme. E ficar dentro do tempo das apresentações. aí é o pré-requisito que fica mesmo. Não é beleza. Então é isso, galera. Então, eu vou desligar aqui a gravação e é isso. está no fim. E aí é o que